O programa Lagoas do Norte é considerado a maior intervenção urbanística já feita em Teresina, um conjunto de ações integradas que envolve 13 bairros da Zona Norte. As obras começaram em 2008, são 1.300 hectares, 100 mil pessoas beneficiadas. As famílias foram retiradas das áreas de risco, as lagoas começaram a ser despoluídas. Mais de 6 mil ligações de água e esgoto foram feitas, além da construção de galerias pluviais para evitar novos alagamentos. Ao longo dos anos, por causa da ocupação desordenada, esta região de Teresina recebeu parte do esgoto da Zona Norte de Teresina. As famílias que viviam próximas às Lagoas do Norte enfrentavam sérios problemas sociais e ambientais. A região era considerada insalubre, violenta, de extrema pobreza e apesar de ficar a apenas 6 quilômetros do centro de Teresina, era considerada também muito desvalorizada. Para mudar essa realidade, foram investidos quase 100 milhões de reais. Os recursos vieram do Banco Mundial e do Governo Federal, através do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. A criação de novas vias de tráfego, a reestruturação do Centro Entregado de Arte do Teatro do Boi e a melhoria da qualidade de vida, porque nós estamos entregando a uma área que era completamente degradada ambientalmente. Nós fizemos a reestruturação e transformamos num grande parque. Já aumentou até a valorização dos imóveis, dada a beleza que está lá, dada a qualificação que foi dada ao ambiente. Das nove lagoas, duas já foram despoluídas. O Parque Lagoas do Norte, além de mudar o cenário da região, é também um complexo de lazer. O prazo para a conclusão do projeto é de 5 anos, mas já há uma previsão para ampliação do prazo. A inauguração do parque acontece na próxima quinta-feira. Nós estamos entregando amanhã, quarta-feira, a reforma do Teatro do Boi, que é só uma das partes do Centro Integrado de Arte. Na quinta-feira nós iremos entregar a Praça Monumental, que é a área maior do Parque Linear, que é a porta de acesso ao Parque Linear que a gente está construindo na Zona Norte da cidade de Terezinha.